E aí bola, queria primeiramente agradecer a bateria mais uma vez aí, peso total, estou muito feliz com o trabalho que vem sendo feito aí, e queria agradecer, sem exceção, a comunidade, a escola de samba inteira, que sem ônibus, tem 500 pessoas aí hoje, e hoje a gente está fazendo um ensaio de bateria, então estou muito emocionado, estou muito feliz, quero agradecer a um por um aí, a cada componente, igual foi falado na quadra, a gente vai passar com alegria, a gente vai passar com respeito, com alegria, tirando onda. A escola de samba do Colônia do Brás está respeitando todas as co-irmãs, mas vem fazer um trabalho digno, com dificuldade, mas com muito carinho. Então a gente está feliz, e a Colônia vai passar na passarela com respeito, de uma escola de 40 anos que merece o respeito. Então a gente está junto aí, queria agradecer a todos, não vou falar setor por setor, para não esquecer alguém, mas estou muito feliz, queria só agradecer. Agradecer a presença do César de Atena, que está com a gente aqui, vai sair com a gente, então estou muito feliz. Eu quero agradecer a todo mundo, a todas as co-irmãs presentes aí, e vamos que vamos. Começar a alegria, vamos mostrar que é a alegria, vamos cantar, vamos evoluir, vamos tirar a onda, e o resto, deixa na mão de Deus aí, vamos fazer um trabalho sério, certo bola? Agradecer ao time de canto, agradecer a todo mundo, muito obrigado por tudo aí, a diretoria sem exceção, a diretoria está me ajudando muito, o trabalho está sendo feito aí, com muita dignidade e muito carinho, certo já? Se quer falar alguma coisa no parceiro. Então estamos juntos, vamos que vamos. Então, fala o que você sabe fazer, parceiro, estamos juntos. Vamos lá, maravilha, maravilha, chegou nosso momento, gente, vamos fazer a festa, vamos se divertir, com a alegria, vamos se divertir, sem medo de ser feliz, vem chegando a família vermelho e branco, meu irmão, é, prepare o capacete que lá vem pedrada, espalde minha escola, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, vamos nessa, vamos nessa. E por falar e sonhar, meu sonho é realidade, são 40 anos de paixão, que é colorado, dá um grito aí, vamos nessa. No coração dessa cidade. Lá, 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 lá. Que vida, que foi sem experiência, a vida. E aí, na porta da espera, eu só vou voltar. Alô, Sérgio. Alô, Sérgio. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti